Uma reunião para afinar os últimos ajustes na proposta de reforma da Previdência. Líderes da base aliada, integrantes da comissão que analisa o tema na Câmara e do governo, discutiram com o presidente Michel Temer aprimoramentos no texto. O relator da proposta na Casa disse que uma das adaptações acertadas é que não haverá idade mínima para o trabalhador ser enquadrado nas regras de transição para o novo sistema, mas elas serão diferenciadas para homens e mulheres e mais vantajosas para quem tem idade mais avançada. Haverá um pedágio, mas esse pedágio será menor do que 50% e ele se estenderá possivelmente até os 30 anos de idade para homens e para mulheres. Você vai aplicando esse pedágio para trás. Então, até chega um ponto em que a aplicação do pedágio e mais a idade que já subiu lá na frente, você tem uma situação que para a pessoa não vale mais a pena entrar na regra de transição e vai direto para os 65 anos. Mas enquanto for interessante para as pessoas entrarem na regra de transição, há espaço para tal. O relator reafirmou que a reforma vai garantir mais igualdade no acesso à Previdência e assegurar uma idade mínima para a aposentadoria. Arthur Maia também comentou os outros quatro pontos em que estão sendo negociados ajustes na proposta com aval do governo. Pensões, aposentadoria rural, aposentadorias especiais de professores e policiais e no benefício de prestação continuada, o BPC. Nós estamos avançando na questão do não acúmulo de pensões, nós estamos avançando em modificar as aposentadorias especiais de professores e policiais, mas não estamos mantendo regras que não são mais compatíveis com a sustentabilidade da Previdência. O presidente da comissão especial que analisa a reforma na Câmara disse que com os ajustes em negociação, há a expectativa de que a proposta seja aprovada de forma segura, no colegiado e também em plenário. Nós realizamos um trabalho sério, ouvimos as mais diversas correntes de opinião, os deputados, senhores e senhoras deputadas decidiram opinar e as suas opiniões estão sendo tratadas com respeito. É isso, obviamente, que traz hoje para nós uma absoluta garantia na aprovação. Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer disse que contribuições à proposta podem ser acolhidas para aprimorá-la, desde que não quebrem a espinha dorsal do projeto, e reafirmou a necessidade de reformulação no sistema previdenciário. A reforma da Previdência passou o símbolo, digamos assim, da vitória reformista ou não do governo. E isto não é, o Meirelles ainda disse ontem, lá no Rio de Janeiro, que não era uma opinião, não é uma opinião minha, opinião dos deputados, opinião dos senadores, opinião dos ministros. Para nós seria muito mais confortável não fazer absolutamente nada disso. Mas o Meirelles dizia que não é opinião, é uma necessidade, quer dizer, é um fenômeno imperioso que nós venhamos a realizar essa reformulação previdenciária no nosso país. O cronograma de tramitação da reforma está mantido. O relatório do deputado Arthur Maia deve ser apresentado na próxima semana, primeiro aos líderes da Câmara e depois na comissão especial que analisa o tema. Segundo o presidente da comissão, a expectativa é votar o texto no colegiado até o fim deste mês.